Fala galerinha do Youtube, aqui em Fala o Matheus Eu vou falar dele Marco Materazzi Nasceu em Lett, na Itália Dia 19 de agosto de 1973 Começou em um time de Marsala Ele jogou 25 partidos e fez 4 gols Uma temporada de 93 a 94 Depois jogou uma temporada no Trapani Jogou 13 partidos e fez 2 gols Daí depois jogou no Perú de 95 a 98 47 partidos e 7 gols Em 96 foi criado por Carpe Em uma temporada ele jogou 18 partidos e fez 7 gols Que é um ótimo número para um zagueiro Daí em 98 ele foi para o Everton 51 partidas e 15 gols Que isso hein Uma temporada só Aqui não tem muito bem os dados dele Mas depois ele foi para a Inter de Milão No Mundo de Clube de 2010 e a Copa do Mundo de 2016 E como treinador da Super Liga Indiana Vou mostrar para vocês aqui Alguns lances do nosso zagueirão Maracou Materazzi Respeito para o cara é monstro O cara é maravilhoso, fez fazer gol de falta De cabeça, lógico E um golaço de bike no Dida Mas é o Milão ou não? Não sei Deixa eu ver no final Não, não, não Mesmo assim, golaço de bicicleta Que isso hein Esse aí gostava de fazer gol de cabeça Como é o Maracou de Costa Um dos pênaltis que ele cobrou na final da Copa de 2006 Levantando a taça de 2010 da Inter de Milão Aí o gol que ele fez em cima da República Tcheca E ele faria outro na final Inclusive foi ele que tomou a cabeçada do Zidane no meio do peito Porque deve ter falado alguma coisa Muito... Sei lá, que deixou o Zidane extremamente bravo Que o fez dar uma cabeçada no meio do peito do Materazzi Olha o velhãozinho Tudo com o dedinho Os maiores dedos da história da Inter de Milão No atual século Se duvidar daqui a pouco aparece com o lance dele da cabeçada Contra Lazio Olha o Adriano Imperador, o Didico Olha o Figo Olha o Tanta gente Só os... 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 Boa de cabeça Não tem o que ter O que ele ia fazer? O tempo aí, ó... Isso aí não faz tanto tempo assim Boazinho de pênalti, Clássico Jogador, eu acho que o jogador fica feita um gol desse Menos do goleiro Ele sempre foi camiseta 23 O motivo eu não sei O que ele fica se acalmar ali, né? Ah, é na final da Copa aí, ó... Qualidade bem boa, né? O Pirlo vai acabar esse canteio Outro que você já aposentou, né? Com GPS na cabeça O mais importante da vida dele, provavelmente O Tio... O Tio... O Tio... O Tio... O Tio... O Tio... Mara, o Tio... O Tio... O Tio... O Tio... O Tio... Perota... Filhinho dele, provavelmente Se você gostar do vídeo, joinha e até a próxima Falou!